Rapaziada, já de noite um pagodinho com os moleque É o relo suicida que os moleque tá ligado É nóis na fita, se liga então É o pagode do pipa dos moleque que é relo suicida É relo suicida Vê se tá pegando na câmera Filma aí agora, filma aí agora Vai, vai, vai Os moleque é zica mesmo, você já está ligado É no pagode, é no pagode dos moleque Os moleque é zica mesmo, é no pagode É no pagode, é no pagode, é no pagode É no pagode que os moleque perde pipa e dá risada É no pagode que os cara perde dano puxada É no pagode, é no pagode que os cara Eles perde tudo dano puxada Dá o pagodinho, dá o pagodinho Digu digu din, digu digu din Atenção Kranzebeck É o top de 4 já vai Já, 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 já vai E aí, rapaziada, fazendo pegar vento Vamos ver se ele pega vento logo, né Ele não dá carioquinha, ó Vambora, vambora, vai filho, vai pro alto Ó, os cara é parceiro Fazer pegar vento, manda um pouquinho de linha E vai sempre dando um toquinho Ó, estilo cobrinha lá, ó Entendeu? Ó Agora é mandar linha, galera Agora é mandar linha e vê se corta aí Vai, cagonete Vai, cagão Ó Oi, rolé Vai, cagão, vai, cagão Quero você Vixi, quase que o cagão pega Eu vou mandar linha, eu ficar pra lá já era Não vou passar mais raboola não Tô deixando ainda Entendeu? É Mas ele tá, né Você tá ligado, né É, ele tá Ó, na hora do ré, acelera o coração É muita atenção, galera Ó Ele vai pra lá, mas eu não deixo Tá vendo? Ui, eu tava pra lá, moleque Pega bem no toquinho Você tá, não Ó, se molhou agora, hein Cortou E aí, galerinha Tomei um relo Tomei um relo Foi pra acordar, tá ligado? Tava meio dormindo Ó um relo lá, filma aquele relo lá Vê qual que vai Tá na linha, não tá? Não, tá na linha Já foi, já Já foi, já, Digo Já foi, já Filma aqui, volta aqui, volta aqui Rapaziada, eu precisei tomar um relo pra acordar Mas agora, vocês sabem como é que é Eu vou erguer de novo E vamos que vamos Esse que tá mandando linha pra vir cortar na mão É melhor eu abaixar, cortar esse aqui Depois ele ir lá no outro lá, né O que vocês acham? Então vai Filma o meu desenho na brilha Rodo o brilho, eu achei que era... Ó, a minha linha aí, mano Vou lá pra parar, hein Tá Vou lá pra parar Ah, não Quando você chega lá, o povo já caiu Você quer passar a rabiola também, hein, meu? Tá pra lá Quem? Você Ele, né? Vai na lata, Digo Ele tá pra lá, não tá? Ele tá pra lá Não, você tá pra lá Tá, Digo, você tá Tô não Lógico que tá, Digo Tomei na rabiola dele, vamos ver Tô nada, sabe a própria de tomar relo? É, vai jogar na mão Ele tá pra lá Olha lá, você vai subir na linha dele Oi Oi Nem senti, moleque Como é que é que não vai gritar? Relo 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 Agora é o outro ali Cadê o outro lá, rapaziada? Quis cortar na mão Subi por baixo Ó, rapaziada Você zoou, nem senti a linha dele, moleque Vai lá Um balão É o que? Lá, longe Olha lá, perto do piso É verdade Nossa, olha lá Patiou tudo Coitado, mano Patiou um pouquinho A coiteira Será que lá tem negócio na rabiola ou não? A coiteira Qual? Você tá, Digo? Tem vinho, ó Quer passar rápido Eu quero que o Gabriel Eu tô roubando Pode falar pra você? Ele já tá pra lá que eu Olha lá, patiou Tá não, tá não Tá não, tá não Tá não, Digo, você tá? Tá não, você pegou aí na rabiola dele ainda Será? Olha o grandão lá tentando tacar O grandão tá pra lá É, o grandão tá sim Pega aí, Vinícius Ele vai subir, vai pegando também Pega a rabininha de... Ô, meu, meu, nossa Não, mano, dá forte Tá ali, os caralhos Tá ali, o caralho Tá ali, tudo Aê É, agora vai, moleque Nossa, moleque Vou entrar rasgando Puxando mesmo De verdade Rapaziada Vou entrar puxando Rasgando de verdade Sem zura Valeu Ô, velho Ô, vai 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 Olha os caras tacando na mão, digueira Aí, Digo Para de puxar, mano Você vai tomar um relo Caramba, rapaz Que eu digo, maluco Que eu digo, otário Vai tomar relo, nada Para de puxar, mano Você vai tomar um relo Filma aqui, filma aqui Aí, rapaziada Se você escutar os outros Você toma relo Filma lá os caras Filma aqui agora Se você escutar os caras Você toma relo Tem que entrar puxando Sem dor, maluco Ai, que outra Filha da mãe Você tomar relo Também você vai escutar, digamos Eu sei, não, não, não Beleza Beleza Você toma um tapa ali pra trás Você vai vir a parar, mano Isso para a sua vida Quando eu tomo relo Você quer cortar? Né, quando eu tomo relo Vai, cagão Vai, cagão Vai, cagão Vai, agora você Ó, vai jogar na sua mão Não, deixa eu vir Não, deixa eu vir Ele liga E aí, se ele tomar relo Na mão Olha o tanto de linha que ele tem Vou falar as quatro coisas Deitou O que eu falei, doido? Eu falei Moleque, o que eu falei? Não presta, velho Foi cagado Ele pegou rabelinha, filho Filmei, rola, latiu Rapaziada, tem que ser assim, ó Vai, grita aí, otário Desgravar Toma relo É, Lu É, Lu É, Lu Ai, meu pás Falei que não presta É, Lu Olha, os caras estão procurando a linha ainda Fica vendo, ó Vou zoar com ele, ó Fica vendo, ó Nossa, mano Cataram metade da linha Não cataram nada, rapaziada Ó, a linha já chegou aqui, ó Caramba, velho Esses caras, nossa Rapaziada, acho que o Digo fica triste O Digo vai botar outro Para, para, para Para, tonto aí Um pouquinho fazendo favor Eu Digo, ela vai embora, mano Dá uma desembergada Dá uma desembergada Dá pra pegar os pipa lá, Bruno, ainda Ela não sabe nem retirar ela Dá Aê Você deu uma desembergada? Deu Vai Eita, pega Falei, olha lá, ó Aí também Peguei o quê? Deixa o pão Lá da verde Não tem nada a ver, não, mano O seu irmão pegou de picolé, mano Ele nunca foi Eu odeio Tem que te dar bem pra cá É, então tá aí É porque o Alain expôs aí Ele exparou um só Um só Eu vou bem, eu vou bem Olha lá, ainda foi Eu louquinho, fominho Dá pra passar fome? Dá pra passar fome? Dá Olha lá, diga, eu falei Diga, eu falei É Diga, eu falei É É É Rapaziada, já de noite um pagodinho com os moleque É o Relo Suicida com os moleque Tá ligado, é nóis na fita Se liga, então É o pagode do pipa dos moleque Que é Relo Suicida É Relo Suicida Vê se tá pegando na câmera Filme aí agora Filme aí agora Vai, vai, vai No pagodinho com os moleque E os moleque é doido mesmo Fica até de noite pra soltar pipa Não tá vendo É no pagode 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 Os moleque é suicida E perde pipa Não tá nem aí Tem mais um pouco aqui E tá ligado, molecote Entra suicida Entra puxando Logo pra perder Vai Vai, vai Os moleque é zica mesmo Você já está ligado É no pagode É no pagode dos moleque Os moleque é zica mesmo É no pagode 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 Que os moleque perde pipa E dá risada É no pagode Que os cara perde Dando puxada É no pagode É no pagode Que os cara Eles perde tudo Dando puxada Dá o pagodinho Dá o pagodinho Digu digu din Já era rapaziada Já era rapaziada Tem vários pipa Hoje foi dia do digo Dar pipa pros caras Porque tá chegando o natal Falei Vou entrar de qualquer jeito E vou puxar Não, mentira Eu perdi mesmo Tchau Valeu rapaziada Deixa um like aí É nois E aí galera Nesse momento Já tá escuro Vou colocar o protetor Negócio dos pipa Tem um monte de morcego Já de noite A luzinha da cidade lá Tem um monte de morcego Moleque Nesse momento Nós estamos com medo Cuidado mano Qualquer barulho É suspeito agora Moleque Cuidado rapaziada Rapaziada Vai comigo Perigoso aqui Negócio Para mano Você é louco Para mano Você é louco doido Os cara falou Que passou alguma coisa Ali atrás rapaziada É louco Passou mesmo moleque Rapaziada Tem morcego moleque Rapaziada do céu Fala rapaziada É louco Você é louco Você é louco Para mano Você é louco